Bernardo, você me contou que faz traduções do francês para o português, do inglês para o português e você trabalhou como jornalista há muito tempo na Folha e também como coordenador do Instituto Moreira Salles. O que mais te ajudou a escrever? As traduções, oficinas literárias que você fez, leituras, o que ajudou na sua escrita? Olha, no fundo, no fundo, por incrível que possa parecer, todas essas atividades de tradução, jornalismo, se eu tivesse que fazer as contas, elas mais me atrapalharam do que ajudaram. É mesmo? Porque elas funcionam em outro registro, que não é o registro da ficção. Quando você escreve para jornal, você tem que seguir regras muito estritas, que tem a ver com a política daquele jornal, política no sentido editorial do jornal e do jornalismo, pela natureza própria do jornalismo. Então, você não tem muito espaço para colocar o teu jeito de escrever, tudo isso. Com tradução, embora, obviamente, seja diferente disso, você tem que descobrir o estilo, vamos dizer assim, na tradução literária, do autor que você está traduzindo. Então, é um outro tipo de exercício também. Claro que, no caso da tradução, é muito mais próximo do universo da criação da ficção própria. Então, digamos que você, traduzindo, você descobre segredos, vamos dizer, dos autores, algumas chaves, algumas coisas que você vê que eles utilizaram e que podem ou não ser úteis no teu trabalho. Mas, normalmente, para mim, sempre foi penoso, assim, passar de um registro para o outro. E, na verdade, os momentos que mais foram propícios para a minha ficção, para eu escrever mais literatura mesmo, foram momentos que eu menos traduzia e que eu menos escrevia para jornal. E aí eu conseguia, digamos, voltar todas as minhas energias em termos de texto para a ficção mesmo. Quer dizer, você acha que a tua escrita acabava saindo de um isolamento, de uma, realmente, de uma separação da tua vida profissional, como tradutor ou como jornalista? Exatamente. Para se dedicar totalmente à escrita. Eu escrevo desde os 12 anos de idade. Então, muito antes de ser jornalista ou de pensar em fazer tradução, eu sempre escrevi. Que tem a ver com o meu temperamento, com a maneira minha de lidar com a escrita. Eu sempre me refugiei muito na escrita. E, obviamente, não publicava, mas eu tinha uma relação com a escrita muito íntima, muito forte mesmo. Isso se mantém até hoje. Então, a profissão, ela, digamos, ela caminha paralelamente e pode, eventualmente, até mudar. Mas a relação com a escrita ficcional, ela se mantém e é algo que, no fundo, mais me satisfaz. E quais são os autores que conversam com a sua obra, que dialogam com o seu jeito de escrever? Eu tenho alguns autores que eu sei que, digamos, eu bebi na fonte deles, mesmo que indiretamente. Que são, eu diria assim, um cara como o Peter Hand, que, por exemplo, é um autor de língua alemã. Um cara como Thomas Bernhard, também, de austríaco. Eu também gosto muito, leio muito o Philip Roth, dos Contemporâneos, também, que já é outro canal, né, também, né, que é também de origem judaica, norte-americana, tudo isso. E que, no fundo, me influenciou bastante no sentido de eu perceber, isso aconteceu no meu terceiro livro, que se eu não encarasse, não enfrentasse questões relacionadas às minhas origens judaicas, vivendo no Brasil, sendo uma pessoa, um ateu, como eu sou, mas não podendo renegar as origens culturais, tudo isso que o Roth trabalha bastante, me fez enxergar que, se eu não encarasse essas coisas, a minha própria literatura não ganharia autenticidade, e não ganharia, vamos dizer assim, carne, sangue, corpo, entendeu? Então, nesse aspecto, foi uma influência muito importante, mais do que no estilo, propriamente. E você poderia, para encerrar, citar para a gente, recomendar alguns livros desses três autores que você citou? Posso. No caso do Peter Handker, eu gosto muito de um livro chamado A Tarde de um Escritor. Ele tem uma lentidão narrativa, assim, maravilhosa. E um livro que ficou bastante conhecido dele, que é O Medo do Goleiro diante do Pênalti. É um livro também maravilhoso. Do Philip Roth, eu realmente gosto muito do livro chamado Complexo de Portnoy. E um livro mais recente, que é Pastoral Americana. Acho que é um livro muito bom, maravilhoso, que ele produziu. E, com relação ao terceiro, que é o Thomas Bernhardt, é um livro chamado O Náufrago. Que é uma história, digamos, de um pianista que ele comete suicídio porque ele não consegue chegar ao nível, digamos, técnico de conhecimento, de virtuosismo do Glenn Gould, que tinha, no entanto, estudado com ele na mesma conservatória e tudo isso. Um livro maravilhoso, acho realmente lindo. Inclusive, eu uso muito esse próprio livro, antes dele ter saído no Brasil, eu já tinha lido. E eu uso ele muito no meu livro chamado Variações Goldman, que faz uma brincadeira no título com as Variações Goldberg, que é uma obra do Bach que o Glenn Gould tocava de forma magistral e extremamente original.